E a gente manda ali força e bastante positivismo para ele se recuperar da lesão. Agora a vez da portuguesa Ana Filipa Martins, a antepenúltima nas paralelas. Olha, essa portuguesa é uma revelação, hein? Ela é a primeira atleta de Portugal a chegar tão longe em etapas de Copa do Mundo. Está muito bem, Ana Filipa. Ali ela faz o giro com meia-volta, a treinadora fica ali próximo. Você vê que, né, qualquer coisa o técnico entra para segurar a atleta. Ali ela dá um passo para o lado com as mãos, isso não é permitido. Vamos ver a saída que ela vai apresentar. É em Tsukahara, uma bela saída. Olha, portuguesa... Portugal não é um país assim com muita tradição na ginástica artística, né? Então a Ana Filipa vem aí como líder de uma geração que está começando a ser consagrada. Ela já consegue se classificar em individual geral. Várias etapas de Copa do Mundo, ela se apresenta nas finais. Ela é treinada pelo Pedro, português, amigão nosso. E Daiane já esteve competindo em Portugal. Portugal costuma sediar etapas da Copa do Mundo. Aliás, isso acontece no fim de maio em Anádia. Então, infelizmente, eu não tive a oportunidade de competir em Portugal, mas já competi com a Ana Filipa. Tenho acompanhado o crescimento dela como ginasta. Acho que ela tem tido uma evolução como ginasta. Assim como Portugal também vem mostrando, né, tem apresentado outras ginastas. É um país que não tem essa tradição na ginástica. E é sempre bom poder ver outros países, né, trazendo bons ginastas, ginastas diferentes, para o cenário da ginástica mundial. Mas, infelizmente, não tive o prazer e a honra de competir em Portugal. Ela está em terceiro, em Terriapoli. Terceiro lugar com 13.475 para a portuguesa. Faltam mais duas. Faltam mais duas.